Mais longe ainda. Por que então? Eu tô quente. Congelou, divins. Meu vizinho. Congelou. Mornou. Tá sim, tô quente? Não, tá morno. Oi, gente. A Riela está procurando pelo pai dela que tá brincando de esconde, com esconde, com. Tá esquentando. Esquentando, é? Tá tão perto. Mais ou menos. E agora? Comei frio. E agora? Tá mornando. E agora? Quentou. E agora? Friou. E agora? Congelou. E agora? Agora chega, lhe dá a dica. Por que eu fui? Congelou de vez agora. E eu fui! E agora? E agora? Onde seu pai tá? Virou gelo. Gelo? É. Tô levando. Ah, eu vou pegar esse celular. Ah, eu vou pegar esse celular. Para me ser. Eu já tenho acesso. Deixa esse celular aí. Vai lá procurar seu pai logo. Tá bom. Ele já deve estar enjoado de ficar escondido. Eu não falei que aí tá congelante aí. Pode dar dica. A dica é morno e gelo. Morno, quente e gelado. Gelado. Olha o quarto da Riela, que vai dar uma bagunça. Começou a esquentar. Seu pai não cabe dentro do forno. E aqui? Eu tô pensando, gente, que meu pai tá aqui dentro. Não cabe. Eu tô pensando, gente, que meu pai tá aqui dentro. Esquentou. Oh, tá esquentou. É agora? Tá começando a esfriar. Tô quente, né? Tá, morro. Tá começando a queimar já. Tá queimar? Cuidado da água aí. Eu tô aqui, mãe! Você tá fumando aqui? Eu tô esperando você. Não tá aqui não, minha gente. Se fosse uma cobra, eu já tinha mordido. Eu dei. Essa é a dica. Papai! Meu pai morreu. Tá ali meu pai. Papai! Ô papai! Cadê ele? Eu escutei um negócio. Escutou o barulho de tudo. Tá bom. Cadê ele? Eu vou dar pausa aqui, tá? Não. Vem, gente, pra cá. Gente, você tá pra onde meu pai tá? Não? Onde será que ele tá? Vem, gente. Vem, gente. Vem, gente. Vem, gente, vem. Vem, gente, pra lá. Será que tá pra cá? Não vai dar? Vai lá ver. Eu não vou descer, não. Vou ficar aqui. Tchau, gente. Onde a gente está? Vem pra cá, gente. Vem, vem. Estava lá, não? Vem, vem. Aqui está frio, frio, frio. Congelante. Se aqui dentro está congelado, então não é aqui dentro, né? E aqui? Está o quê? Está o quê? Uma frozen. Frozen? Deus me livre. E aqui? Aí está morno. Começou a esquentar. E aqui? Quando começa a esquentar, é porque está perto, né? É. Vai pra cá. Vai pra cá, meu filho. Vai pra cá. Cuidado, cai. Está tudo molhado da chuva. Ai. Agora está já metido. E agora? Claro. Vai. 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 Gente, eu não sei onde o meu pai está. Vai. Eu não sei onde o meu pai está. Ih, papai foi abduzido, eu acho Foi arrebatado Quem é arrebatado? Quando Jesus leva a pessoa Não, morre Não, morre não, é arrebatado Vai procurar mais não, vai ficar parado? E agora, o que? Tá aqui, eu não falei que tá aqui pra cá, que aí tá gelado Foi lá pro céu Só tem caso de cupim Sai daí que a casa do cupim vai lá pra cabeça Ele tá aqui em cima Oi pai, te achei Que homem doido, gente Que homem doido Olha, gente, onde meu pai tá Que doido Sua mãe deu dica Eu não dei Falou de casa de cupim Eu tava vendo ali a casa de cupim